Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e eu dei uma passadinha aqui hoje no Mega Armarinho para conferir mais essa novidade da Círculo. Acabam de chegar os barbantes Apolo. Agora totalmente reformulado, são 28 novas cores. É claro que eu já garanti o meu. Tenho certeza que quando você trabalhar com ele, você vai adorar. Afinal, onde tem Círculo, tem qualidade. Melhor barbante do Brasil, barbante Apolo, que você encontra no Mega Armarinho. Então, corre lá para o site e garanta já o seu. Esse foi o recadinho de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!